Olá, esse é o canal Notícias Hoje Oficial, seja bem-vindo, se inscreva e ativa o sininho das notificações para receber em primeira mão os melhores vídeos dos famosos. Ellen Roche já atuou em diversas novelas da Globo, sendo a última éramos seis, e sempre rouba a cena nas redes sociais com a sua beleza e boa forma. Há algum tempo, ela foi marcada no Instagram com uma foto bem antiga, ostentando seu corpasso. Com um olhar provocante, ela mexeu com as reações dos internautas. Minha gente, eu sinceramente fico totalmente sem estruturas com uma foto dessa, admitiu um rapaz. Sem palavras, é gata demais, disse o segundo. Nosso amor todinho, declarou o último. Ao viver uma personagem de destaque em Éramos Seis, Ellen Roche admitiu que se considera uma mulher extremamente forte e feminista. Além disso, ela revelou ter um senso único de justiça, igual ao do papel da novela, onde deu vida a Lola. Eu tenho um senso de justiça muito forte, mas eu não visto nenhuma camisa absurda do tipo, sou radical, é isso e tem que ser assim. Eu procuro ter a ótica de ver o lado do outro, e tentar entender a situação, o contexto, porque não é só o preto e branco. Existem outras visões, então é óbvio que eu defendo a mulher com unhas e dentes. Não sei se sou uma feminista, mas eu defendo a mulher, disse ela em coletiva de imprensa. Na sequência, Ellen ainda brincou sobre sempre interpretar personagens sensuais em novelas, e confessou que não enxerga problema nisso, já que entende isso como algo totalmente positivo. Faço. Eu faço três vezes por semana musculação, mas agora eu parei um pouco porque a Marion, minha personagem, é forte mas nem tanto. Estou dando prioridade para Aeróbio, só pra dar uma desestressada, e para realmente estar fazendo alguma atividade física. Olha isso não é uma crítica, podem me escalar, risos. Podem me escalar sim pra fazer a gostosa, porque eu estou gostosa. Eu não sei porquê, mas eu falei que sou recatada e do lar e me chamam pra fazer a destruidora de lares. Risos, eu devo fazer bem né? Mas só na ficção, disse a Musa. Por fim, se gostou deixe seu comentário sobre Ellen Roche, e não esqueça de deixar o seu gostei para sempre que postarmos vídeos novos você receber em primeira mão.